Aqui em São Paulo foi identificado o primeiro caso da cepa indiana da Covid-19. A gente vai falar ao vivo então com a Aline Mércio. Aline, você tem essa informação, mas também uma boa notícia que nos alegra. Em quatro meses teve queda do número de casos de pacientes com Covid internados na UTI. Bom dia, Rodrigo. Bem-vindo de volta. Sim, o primeiro caso da cepa indiana, a variante indiana Delta, foi identificado aqui na cidade de São Paulo. Não se sabe exatamente de onde é esse caso, só que é um homem de 45 anos que está internado em observação numa UBS, juntamente com seus familiares. Se o caso dele se agravar, provavelmente ele será enviado para o Hospital Geral de Guaianazes, que é o hospital em São Paulo que está preparado para receber a variante Delta. Mas aí a gente tem um outro caso também, que em São Paulo, em quatro meses, pela primeira vez, houve uma queda no número de internados em UTI por coronavírus. São 8.977 pessoas que estão em unidades intensivas tratando da Covid-19. Esse é o menor número em quatro meses, mas ainda é um número que emite alerta, que as pessoas precisam realmente se proteger. Para finalizar, Rodrigo, ontem também uma notícia boa, ontem o prefeito de São Paulo antecipou a vacinação para quem tem 39 anos na cidade de São Paulo contra a Covid-19. Voltamos aos estúdios. Joia Lini, obrigado pelas informações.